A número regimental declara aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência nos temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O Fício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 2.215 de 2023, 5.325 de 2023, 5.757 e 5.781 de 2024, 7.427, 7.429, 7.430, todos de 2024, 7.431, 7.611 e 7.612, também de 2024. O Fício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos 5.783 e 5.785, 6.109, 6.111, 6.107, todos de 2024. O Fício do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.105 de 2024. O Fício do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 6.348 de 2024. O Fício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 6.733 de 2024. O Fício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.363, 7.816 de 2024. O Fício da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 7.802 de 2024. Segunda ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos aparecidos sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.073, 2024. Institui diretrizes para a Política Estadual de Vigilância, Proteção e Combate das Arboviroses no Âmbito do SUS Estadual. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relator, deputado Dr. Paulo. Na ausência do deputado Dr. Paulo, desígnio o deputado Tramonte para ser o relator do projeto. Pergunta ao deputado se tem parecer. Vamos lá. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.073, 2024. Comissão de Saúde, relatório de autoria do deputado Lucas Lasmar. A proposição em tela visa instituir diretrizes para a Política Estadual de Vigilância, Prevenção e Controle de Arboviroses no âmbito do SUS Estadual. A proposta foi distribuída às Comissões de Justiça, Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou, preliminamente, a proposta e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foi anexada à proposição o projeto de lei nº 21.74, barra 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Vem agora a matéria a esta comissão para receber e aparecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102A do Regimento Interno. Vou passar aqui, então, ler a conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2073, barra 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre as ações dos Estados voltados para vigilância e prevenção e o controle das arboviroses. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1, as ações dos Estados voltados para vigilância, prevenção e o controle das arboviroses obedecerão ao disposto nesta lei. Artigo 2º. São objetivos das ações dos Estados voltadas para vigilância, prevenção e o controle das arboviroses... Pode ler essa conclusão? Não? Então está bom. Então, é o seguinte, Sr. Presidente. Passo a presidência da comissão para o deputado Roberto Andrade por se tratar de projeto de minha autoria. Só terminar aqui, Sr. Presidente? Sim. Um minuto. Então, o substitutivo nº 1 é esse, que dispõe sobre as ações dos Estados voltados para vigilância, prevenção e o controle das arboviroses. Sala das comissões, 4 de setembro de 2024. Sr. Presidente, esta, então, é a leitura do parecer do projeto 2073-2024. Obrigado. Obrigado, deputado Tramonte. Passo a presidência ao deputado Roberto Andrade para iniciar a votação. Em discussão, o parecer. Certo, a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo à presidência o deputado Lucas Larnan. Projeto de lei aprovado. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para, posteriormente, apreciação. Requerimento 10.508-2024. Deputados a esse que subscreve nos termos do artigo 10 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o impacto das redes sociais na saúde mental dos cidadãos mineiros, principalmente de crianças e jovens. De autoria do deputado Charles Santos. Requerimento 10.545-2024. Que solicita que subscreva nos termos do artigo 103, inciso 3C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação à imandade do Hospital da Santa Casa de Postos de Caldas pela notória atuação na saúde da região e pelos seus 20 anos de fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Marcos de Carvalho Dias, no Hospital da Santa Casa de Postos de Caldas. De autoria do deputado Cássio Soares. Indago aos deputados e deputadas se alguma matéria ser apreciada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado pelo coro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.